Eu estou precisando pegar 5 facas hoje, 5, 5 facas. Ah, Saulo, pra que que tu tá querendo 5 facas, véi? Porque é o sorteio mensal dos subs. São 3 facas legais pro subs tier 1 barra prime, uma faca pro sub tier 2, uma faca um pouco assim, e uma faca top pro sub tier 3. Então estamos aqui no Insane, temos 970 dólares, e minha meta é conseguir essas 5 facas e ainda sobrar saldo pra buscar alguma outra coisa. Lembrando, se você for depositar aqui no Insane, tem o cupom SAULO, que te dá 100% de bônus no primeiro depósito, e o cupom SAULO30, que te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos. Ah, Saulinho, tem mais alguma vantagem em utilizar o cupom SAULO, que ganha 100% de bônus, e o cupom SAULO30, que ganha 30%? Tem o sorteio mensal do Insane. O sorteio mensal do Insane é essa Butterfly Lory de 6.400 reais. Pra participar, basta depositar em dezembro usando o cupom SAULO, no seu primeiro depósito, é claro, e o cupom SAULO30 em todos os depósitos que você for preencher. Então, ah, Saulinho, depositei aqui usando o cupom SAULO, ganhei 100%, depositei em SAULO30, ganhei 30%. Só que depois eu depositei mais 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares. Depois eu depositei mais 30 dólares em 3 vezes, só que eu não consegui usar o cupom SAULO de novo, porque só pode usar uma vez. Tu tem que ter depositado usando o cupom SAULO30 nesses 3 depósitos de 10 dólares que você fez. Simples assim, pode participar em Sunny, Butterfly, linda, top, maravilhosa. Então, qual faca que a gente vai... Eu quero pegar 5 facas iguais pro sorteio mensal dos subs. Dá pra ser a classic, mano. Se a gente conseguir pegar uma dessa de 130, uma dessa de 131 e uma dessa de 135, teremos as 3 pro subs Tier 1 e Prime. Uma Stained Minimal Wear de 200 dólares pro Tier 2. E pro Tier 3, a gente pega uma... Uma Slauter Minimal Wear dessa de 350 dólares. Acho muito good. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui skins de 50 dólares. Pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Com essas 10 skins aqui, eu pretendo fazer pelo menos todas aquelas facas que eu acabei de mostrar. Vamos ver se vai estar bom. Vou entrar aqui com 50 dólares e a nossa meta é 130. Apareceu 130 aqui, a gente já para, porque a gente já vai ter a primeira classic que precisamos. Apareceu aqui. 130, eu pulei fora. 130, eu pulei fora. Ah! Vamos lá, de novo. Sei lá, eu não sou muito estudioso. Não, 130, eu pulo fora mesmo. Não vou meter o louco, não. É, agora... Não, 130. 130, eu saio. Não, mas aí... Ai, meu Deus do céu. 1.99. Ah, eu vou fazer loucura. Eu vou jogar 100 dólares. Só que eu vou até 350, eu não tô nem vendo. Eu pensei em tirar no 2x. Eu pensei, eu pensei, mas eu não tirei. Meu Deus do céu. Tirei, 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 tirei. Recuperamos, foi tudo. Dava para ter deixado, mas dava. Mas, ó, só com esses 150 que virou 464 aqui nesse 3x, a gente já tem aqui algumas classics. Nossa, dava para ter deixado muito mais, velho. Meu Deus. Dava para ter deixado até 10x. Mas como que a gente vai saber, pô? Como que eu vou saber que ia até 10? Não tem como saber, né? Mano, eu tô confiando que vai ser outra alta, velho. Eu tô confiando que vai ser outra alta agora. Saulão, explica um pouco sobre a porcentagem do crash aí no Insane. Bom, eles deixam claro que 5% de chance é de crashar no 1.00. E os outros provébiles que vêm é autenticado pelo random.org. Então, é uma série de números ali que aí determina o quanto o crash vai subir. Aí, se você quiser dar uma estudada nisso, você consegue também. Agora, sobe. Sobe. Sobe, estrelinha. Sobe, estrelinha. Não, mas deixa eu subir essa porra aqui. Mano, eu vou até 10x nessa caralho. Filha da... 10x? 10. 10x, irmão. É só eu cruzar o braço, o bagulho crash. Então, agora eu já vou começar com o braço cruzado. Na hora que eu descruzar o braço... Irassal. Porra, mas eu falei que ia deixar até 10. Vocês concordaram, porra? Talvez esse 10x nem exista. E a gente tá tentando buscar algo que não existe. Mano, se a gente estivesse jogando no safe do 2x, a gente estaria melhor do que neste momento que estamos agora? Ou não? Se pá, né? Foda-se, irmão. Eu vou deixar o 10x. Ai, mas já tá 250 dólares. Ai, eu vou tirar. Ai, já tá no 8. Eu vou deixar até 10. 10! 10x! Guys, agora eu já tenho saldo pra pegar todas as 6 facas. Se pá. Se pá. Vai ser double green, saulinho? Eu confio no double green, mas eu vou no safe. Eu confio no double green, mas eu confio no double green 2x. É, double green 2x, safezinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Legal. Do... Ó, eu se fosse vocês já tirava, tá? Porque do 3x não passa. É, 6x e teve gente que não tirou. É, passou. Nós entramos com 900. Já estamos com... 1.088. Considerando que a gente, tipo, perdeu bastante em busca do 10x, velho. Tá bom. A gente tá no lucro. Antes no lucro do que no prejuízo. Nós queremos pegar uma Forest 3D Pet, uma Scorched. Caralho, tem uma Boreal Forest Minimal Air aqui. Pelo preço de... Pro de testa das outras. Eu vou pegar ela. Pronto. As 3 FT's do Substeer 1 já pegamos. O Ifidral, o Ifidral e o Ifidral. Chegou a Classic Minimal Air. Chegou a Classic Scorched. Chegou a outra Classic também. Então já chegou todas as 3 facas. Foi bem rapidinho. Então já pegamos aqui, ó. R$850, R$750, R$670. Essas 3 facas vão ser para o sorteio dos subs Prime e Tier 1. Agora vamos pegar a próxima faca. Vai ser uma Classic mais ou menos de R$200. Uma Stained Minimal Air eu acho muito válido. Então eu vou nela. Essa Stained tá brilhando, tá legal, tá show de bola. Já vamos pegar ela aqui também, ó. E pro Sub Tier 3, vou lançar uma Slauter Minimal Air mesmo, conforme que eu tava pensando. Pronto, pegamos todas as facas e ainda temos R$135. Vem com pouco no Miners. Tentar ganhar uma skin pra sortear no vídeo de hoje pra vocês. Pra quem deixar o like nesse vídeo que eu estou gravando. Te comentar e se inscrever no canal. O que eu vou fazer? Eu vou comprar aqui algumas skins de R$10. Vou chegar aqui e quem vai decidir quando iremos parar é o Chat. Vocês estão satisfeitos com uma M4A1S Buzzkill Chat? Não. Vocês estão satisfeitos com uma PP Bison Chat? Não. Vocês estão satisfeitos com um ticket do Broken Fang Chat? Ó, chegou aqui uma Classic. Chegou a Stained Minimal Air. Vale mais R$1.216,00 Minimal Air. Depois eu vou mostrar todas elas dentro do jogo. Não. Vocês estão satisfeitos com um adesivo do Screenshot? Não. Vocês estão satisfeitos com um adesivo da Face Chat? Não. Vocês estão satisfeitos com essa agente de R$22,00 Chat? Aqui já dá pra parar, hein, clã? Aqui já dá pra parar, hein, clã? Ó, chegou aqui também a Classic Slaughter do sorteio dos subs também. Ela vale a bagatela de R$2.336,00. Então as cinco facas do sorteio de vocês já estão no inventário. Depois eu vou somar quanto que deu no total. Mais um, clã? Vocês estão satisfeitos com essa MP9 de R$27,00? Dá pra gente trocar por outra skin de R$27,00, Chat? Não! O Chat não para. Lembrando, se a gente ripar tudo, não vai ter sorteio no vídeo. Tipo, se a gente ficar arriscando pra caralho e perder tudo isso aqui, acabou o sorteio. Vocês estão satisfeitos com essa 12 de R$32,00, Chat? E dá pra trocar por outra skin de R$32,00? Não. Mais um. Toma! Bem feito! Bem feito! Vocês não estão satisfeitos com porra nenhuma? Meu Deus. É, nós só temos mais R$15,00. Eu acho que é melhor eu pegar uma skin de R$15,00 pra sortear pra vocês, né? Eu acho que é melhor do que não ficar sem nada pro sorteio. Eu acho que é válido pegar esse agente aqui de R$15,00. Ou então essa AK aqui de R$15,00. Ou então essa AK aqui de R$15,00. Eu acho que é mais válido. Não. Aposta. Aí, guys. Então se ficar sem sorteio nesse vídeo, é culpa do Chat que tá querendo que eu continue aqui. Ou, na verdade, não, né? Porque a gente pegou as skins tudo lá. Mas, Chat, R$21,00 já tá legal, pô. R$25,00. Ah, quem vai no R$25,00 vai no R$30,00, né? R$30,00. R$30,00. R$150,00. Eu acho que já tá legal. Meu Deus. Dava pra nós ter feito quase todo S. Vamos trocar essa AWP aqui? A casa imóvel? Pode ser. Pode ser. Pode ser. A casa imóvel. Legal. Por mais que a gente já sorteou várias casas imóvel aqui nos sorteios do Insani, quanto mais melhor, né? Então tá lá, guys. Vamos fazer a somatória de quanto que ganhamos aqui no Insani. Acho eu que a gente ficou bem elas por elas, mas arriscamos bastante também. Podia ter saído no prejuízo, mas no final das contas, se pá, deu bom. Deixa eu ver. R$7,00, 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 R$7,00. Não, deu lucro. Deu lucro. Deu lucro, deu lucro, deu lucro. Mais essa AK aqui que deve ser FT. Deixa eu ver. A casa imóvel FT. Ah, chegou já. Deu lucro, deu lucro, deu lucro. A gente começou com R$900, R$157, R$6,00. R$6,00, R$6,00. R$6,00, R$7,00, 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 R$7,00. A gente começou com R$9,00. Bom, aqui está Classic Minimal Air Floresta Boreal Float 0.135. Linda, linda. A outra Classic, Brasas Float 0.18. Um float muito bom para uma field test de muito parecida com uma Minimal Air. Top também. Essa Floresta Boreal. Essa daqui é a Floresta Boreal. Essa daqui é a Amuflagem Digital Float 0.21. Muito bom float também. Depois dela tem essa Stained, que eu falei para vocês que ela brilha e ela brilha muito. Float 0.11. Essa faca está maravilhosa. Quando bate o sol nela, você fica até cego. Não precisa nem de Flash Bang no time. Slaughter Float 0.13 também. Está lá. Essa daqui é uma maravilha. Vai para vocês também. E essa daqui que vai no vídeo. 0.22 o Float. Para quem deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Fechou? Então, guys, Insane. Cupom Saulo 100% de bônus. Saulo 30% de bônus. Os de 100% só valem no primeiro depósito. Só dá para usar no primeiro depósito. E se você depositar usando o cupom, você concorre a essa Butterfly Lory do sorteio mensal de dezembro. O link vai estar aí na descrição, tá? O Butterfly aqui é top. Então, meus amigos, é nóis. Tchau. 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 Tchau.